Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal mais conhecido, mais famoso e mais legal e cheiroso de todo o YouTube. Logo de cara, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele like maroto e esperto e eu preciso trazer mais vídeos, eu sei. Mas esse aqui é um vídeo muito bom, hoje é um vídeo de unboxing, monitor gamer que eu queria... Cara, eu estava namorando esse monitor há mais de um ano, eu namorando, olhando os preços, olhando e aquela coisa, compro ou não compro e é um monitor um pouquinho caro e aí aparece uma promoção lá no site do Submarino e eu resolvi, resolvi comprar. Bom, vou mostrar para vocês a caixa. Bom, já dá para ver que é bem grande, é uma caixa bem legal. O monitor é o QLED Gaming Monitor da Samsung. Ele é óbvio que ele é QLED, né? Porque o nome dele é QLED, né? Ele tem 24 polegadas, 144 Hz e 1 milissegundo de resposta. Bom, tem um... a caixa é isso aqui, basicamente isso. Aqui ele fala que tem um... É... aqui ele fala que é 144 Hz. E tá, vamos começar a abrir. Vamos abrir com muito cuidado, se você for criança, chame um adulto, peça uma supervisão de alguém para te ajudar nesta hora tão importante de cortar aqui. Com muito cuidado, muito carinho. Aê... opa! Hum, o cheirinho de novo é tão bom. Já tem umas instruções aqui na caixa. As posições, onde que mexe, a posição, o controle... legal. Vamos lá. O que vem na caixa? Vem em Cover Rear Sub. Isso aqui é pra... fica a parte de trás do monitor. Você consegue cobrir... Acho que é a parte dos cabos lá, né? Do fio. Então, a parte de trás, vou colocando aqui no cantinho. Eu já sabia, tá, gente? Há algum spoiler. Que a base desse monitor é gigante. Então, realmente, a base é bem grande. Era já o que eu esperava. Parece um pé de galinha. E é bem grande mesmo. Tá? Vamos lá. Base grande pra caramba. Depois eu vou ver as especificações e eu falo melhor. Isso aqui é um porrete que você anda no carro. Se você arrumar treta, zoeira. Isso aqui é outra parte da base. Tá? Um embaladinho. Bem... Nossa! Uma caixinha aqui de acessórios. Lacradinha. Vamos dar uma olhada. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Beleza, abri. Aqui temos... Isso aqui é um suporte para a parede. Um suportezinho. Já vem um suportezinho pra parede. Pra você colocar ali na parede, caso você queira. Aqui vem um cabo HDMI. HDMI... Da Samsung. Não fala qual que é o tipo de HDMI. High speed. With Ethernet. E beleza. HDMI. Isso. Legal. Da Samsung. Tem aqui um cabo de display port. Temos aqui a parte da fonte. Que até que não é tão grande comparável com as fontes eram antigamente. Ou seja, a tecnologia está avançando. Isso é bom pro Brasil, né? Isso aqui é um porta red set. Depois eu vou mostrar onde que enfia. Não é lá. Ai, pai, para. Aqui é a tomadinha. Legal. Tirando aqui o isopor. Colocar aqui no canto. É, muito bonito. Vamos tentar ver uma forma de tirar. Com cuidado, delicadeza e amor da caixa. Cara, que medo de tirar isso aqui. Acho que dá pra puxar. Assim. É. Olha a cabeleira do Zezé. Muito cuidado. Olha o tamanho do monitor. Ele é curvo. Bem bonito. Bem fininho. Bem legal. Tem uns detalhes verde, azul. Não sei se dá pra ver, mas... Tá? E é isso que vem. Vamos tentar... Vamos tentar montar. Então... Vamos lá. Coloca essa parte. Isso aqui. Chave Phillips. Vamos lá. Parafuso aqui. Sem chance, gente. Não consigo encaixar. Não consigo. Tô ficando até nervoso. Olha aí. Vai ter que enxergar o parafuso. Depois de 44 minutos, aqui estou eu, né? Com o monitor montado. Ou seja... O processo de montagem é muito difícil. Bom. Um pouquinho dele aí. A bagunça que eu fiz na sala. E aí depois eu vou mostrar pra vocês ele lá no meu quarto. Então aqui, ó. Que eu falei. Não encaixa, ó. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Encaixou aqui. Não encaixa embaixo. Eu vou tentar ver o que eu faço. Bom. Volto num próximo take. Fala, galera. Agora de volta aqui. Como vocês viram, eu estava tendo problema pra fazer ali o encaixe. Atrás do monitor. Desencanei. Horrível. Péssimo, péssimo, péssimo. Péssima qualidade esse encaixe. Muito ruim de fazer. Não consigo encaixar. Às vezes eu sou boa. Às vezes outras pessoas... Se você já teve monitor, dá um toque aí pra mim. Mostra aí como... Escreve nos comentários aí se eu acabei fazendo algo errado. Mas eu não consegui encaixar de jeito nenhum. E eu desencanei e deixei assim. Bom, vou mostrar pra vocês como é que tá o monitor aqui. Como ficou. Vamos ligar aí pra minha... Tá uma cadeirinha aqui que eu preciso comprar uma cadeirinha gamer. Aqui eu coloquei um vídeo no talo de resolução. Claro que por vídeo vocês não vão conseguir ver. Realmente o pé é muito grande, tá? Então aqui... Vou tirar aqui. Ó. Ele tá meio que pra fora da... Da mesa, ó. Pra poder ficar um espacinho melhor, tá? Mas assim, qualidade de imagem... Infelizmente vocês não vão conseguir ver. Mas é algo surreal. Surreal mesmo. Imagem muito, muito, muito boa, tá? O ângulo dele é bem legal. Tem o suporte pra fone que vem nele. Este aqui, ó. Só que no meu caso não vai ficar muito legal porque quando eu colocar ele aqui, ó... Ele vai ficar ali na janela e vai ficar ruim pro fone. Então eu vou dar uma pensada ainda como que vou fazer. Bom galera, é... Imagem do monitor muito boa. Qualidade muito, muito boa. É... A única coisa que eu já tinha visto no review é que ele tem... Como a imagem é 1080, né? E tá muito próximo. Você acaba vendo, assim, alguns pixels. Então quando você tá meio próximo... É que aqui vocês não vão conseguir ver. Mas você acaba vendo um pixel ali nas letras e tal. É uma coisa bem... Bem básica, assim. Mas... Dá pra perceber realmente os detalhes, assim. Mas nos vídeos... Quando você assiste um vídeo aqui, ó. Você vê aqui, ó. Os pixels na... Vocês conseguem ver na... Nas letras. Mas quando você coloca um vídeo em alta resolução... A imagem é surreal. Surreal. O pé é bem grande mesmo. Ele ocupa bastante espaço. Eu até poderia colocar ele um pouquinho mais pra frente. Mas eu deixei o teclado um pouquinho mais pra trás. Pra eu poder ter um espacinho pra colocar o pulso aqui. Bem, a minha opinião é essa, galera. O monitor é legal. Vale a pena em questão de imagem. Não gostei da parte do encaixe. Achei muito, muito difícil de fazer esse encaixe. Não consegui. Até desencanei. Depois eu até faço um vídeo de novo. Falo da parte do encaixe. Se de repente era eu que tava fazendo alguma coisa errada. Mas... Eu acho que deveria ser mais fácil. Foi isso que eu demorou mais tempo pra eu poder montar ele. Fora isso, o resto é muito fácil. Eu ainda não consegui ativar o FreeSync da AMD que tem aqui. Eu vou dar uma olhadinha nas configurações. Mas já posso dizer que a qualidade de imagem é absurda. E eu vou testar nos jogos. E talvez mais pra frente trago mais alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixa aquele like maroto esperto. E fui!